É importante as pessoas entenderem uma diferença muito grande que existe entre vistos de imigrante e vistos de não-imigrante e as pessoas não imaginam, na verdade, que também existe uma outra modalidade que são as autorizações de entrada no país, que não são vistos, porque o visto é o step no passaporte. Existem autorizações de entradas que fogem da categoria de visto. Como, por exemplo, quando alguém tem um visto de imigrante aprovado no país de origem dele, ele não precisa estampar o visto. Ele pega uma pastinha com todos os documentos consulares, onde ele vai apresentar essa pastinha na entrada do país, porque ele já tem uma autorização de fazer um ajuste de status dentro do país e pegar o green card dele dentro do país destino, no caso, Estados Unidos. Então, existem aí essas três modalidades. São divididas em duas, mas vamos dividir em três para ficar fácil para as pessoas entenderem. A primeira categoria é de não-imigrantes, ou seja, pessoas que têm uma data limite de saída, um tempo máximo de saída do país. A pessoa não vai mudar definitivamente, ela não vai instituir uma residência permanente no país. Ela vai ter uma residência temporária, ela não é residente permanente, ela não tem os direitos de residente permanente, e aquele visto ali pode, a qualquer momento, expirar, e essa pessoa precisa sair ou renovar isso mediante novas análises das condições que ela teve na primeira vez que ela pegou aquele visto. Os vistos de imigrantes são aqueles vistos que concebem para as pessoas as autorizações de residência permanente, ou seja, o green card para os Estados Unidos. E o visto F não é um visto de residência permanente, ele é um visto temporário, geralmente pedido por quatro anos para quem pretende estudar nos Estados Unidos.